Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do professor Roberto Conceição e olha só, nesse vídeo eu tenho mais quatro informações de última hora sobre o auxílio emergencial e Bolsa Família nós vamos tratar aqui de mais dois estados, descobrimos, mais dois estados entrega auxílio emergencial para a sua população além disso, nós vamos tratar nesse vídeo também o grupo que consegue sacar hoje o auxílio emergencial e depois também traremos aqui novidades dessa que será mais uma prorrogação do auxílio emergencial Teremos novo cadastro, Roberto? Fizeram muito essa pergunta para mim, vou trazer para vocês aqui a resposta e vamos continuar na nossa luta para a antecipação do calendário da terceira e quarta parcela terceira e quarta parcela, então fique comigo nesse vídeo, é um vídeo de utilidade pública muito importante, tá bom? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor Roberto Conceição E se você é novo ou é nova por aqui, eu quero te fazer um convite com muito amor nas minhas palavras a fazer parte aqui da nossa comunidade, assim você fica sabendo de tudo Como que eu faço isso, Roberto? Basta você se inscrever no canal aqui embaixo, tem um botão vermelho aqui Basta você clicar nele, nós estamos aí com a nossa campanha para atingir 800 mil inscritos para levar esse conteúdo para mais pessoas no Brasil Então, basta você clicar aqui nesse botão vermelho e se inscrever no meu canal Posso contar com você? Posso contar com a sua ajuda? Posso contar com você na nossa campanha? Hashtag parcela já! Posso contar com você? Me ajude nessa campanha Nós queremos que o governo antecipe a terceira e quarta parcela Venha participar dessa campanha conosco, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo Nós estamos batalhando, lutando, cobrando as autoridades porque não é justo as pessoas receberem a terceira parcela só em julho Só em julho, tem gente que vai receber só em julho Quem é nascido de junho a dezembro, só recebe a terceira parcela em julho E a qualquer momento, estamos na torcida e cobrando que o Pedro Guimarães e o João Roma antecipe este calendário Muito bem, gente, bom, feito isso, vamos trazer aqui dois estados Primeiro é o estado do Paraná O estado do Paraná entrega auxílio emergencial para os empreendedores individuais Então, Paraná, mais uma vez, parabéns Você que é empreendedor, você que é microempreendedor Procure aí a secretaria do estado do Paraná para ver como que vai funcionar Como que o estado vai entregar esse recurso para você Uma outra informação, Santa Catarina O governo aprova auxílio emergencial para Santa Catarina de R$ 900 Que será pago em três parcelas de R$ 300 Pois é, gente, mais um estado trazendo auxílio emergencial Para Santa Catarina precisa preencher os requisitos de estar no Cade Único Entre outros requisitos estabelecidos pela lei, pelo decreto estadual Então, você que é de Santa Catarina Procure aí a Secretaria de Serviços Sociais de Santa Catarina Para você poder verificar as condições para o recebimento do auxílio emergencial de R$ 900 Em três parcelas de R$ 300 Então, coloque aqui embaixo nos comentários Qual é o seu estado, qual é o seu município Que nós iremos continuar investigando auxílio emergencial municipal e estadual Ok? Gente, mais uma informação Você sabe, o Paulo Guedes já anunciou que teremos aí mais uma prorrogação Mais uma prorrogação E aí, gente, muitas pessoas falam Roberto, e agora? Mais duas parcelas ou três parcelas, como disse o Paulo Guedes Vai abrir novo cadastro? Gente, nós não temos a informação oficial da abertura do novo cadastro Até porque o governo, nesse que foi o auxílio emergencial de 2021 O governo está usando o cadastro de 2020 Abril de 2020 E uma das nossas cobranças é que de 2020 para cá As pessoas perderam emprego Perderam renda Separaram Aconteceram um monte de coisa nesse um ano E nosso pedido é que o governo abrisse o cadastro novamente Para as pessoas mais necessitadas e que mudaram as suas condições E até o momento o governo não abriu esse cadastro O governo vai usar cerca de 7 bilhões que sobraram no orçamento Para poder elastecer o auxílio emergencial Nós gostaríamos muito A população gostaria muito, o governo Que fosse liberado mais esse cadastro para as pessoas vulneráveis Que mudaram a sua situação de abril de 2020 para cá Mas nós vamos aguardar para ver se nessa prorrogação O governo vai abrir esse novo cadastro Porque na prorrogação que nós estamos agora atual O governo não permitiu novos ingressos Vamos ver agora com essa nova prorrogação Tomara que isso possa acontecer Mas nós não temos esse dado oficial Se o governo irá liberar ou não Ainda está na fase inicial Vamos ver se o governo vai editar uma medida provisória Olha como vai funcionar a liberação dessas duas ou três parcelas E qual vai ser as regras Para o pagamento desse novo auxílio emergencial Após o término das quatro parcelas Estamos indo para a terceira Hashtag parcela já Não esqueça Gente, hoje sacam os nascidos em julho Os nascidos em julho Sacam hoje o auxílio emergencial da segunda parcela Para você, muita paz, muita vida Muita saúde, muita prosperidade É o desejo do fundo do meu coração Tá bom? Fique comigo Durante o dia nós vamos trazer mais notícias Se inscreva no canal E ative o sininho Para você receber todas as notificações Tchau, tchau